Oi gente, tudo bem? Finalmente na nossa segunda parte do tutorial de retrato com guache. E se você não viu a primeira parte ainda, sugiro que você veja, porque eu explico bastante coisa que é básica, mas é bem importante para você entender o que eu vou fazer hoje aqui com esse retrato. E eu sei que o vídeo ficou bastante longo, mas é porque eu expliquei realmente bastante coisa, então eu acho que vale a pena. E eu não vou me repetir muito hoje, para também não ficar tão longo, então eu já vou começar exatamente do mesmo jeito que eu comecei aquele nosso primeiro estudo, que explica muito do que eu vou fazer hoje, né? Do que a gente vai fazer com o retrato. Então, bora começar com a nossa primeira camada. Ok, a primeira camada agora já secou, eu arrumei aqui certinho a minha paleta para trabalhar. e lembra que no primeiro, no nosso primeiro, na primeira parte do tutorial, a gente fez esse estudo e a gente basicamente mapeou todas as áreas que a gente tem de luz e sombra nesse retrato, de maneira bem simplificada, né? Então, a gente tem a área escura do rosto, a área que está em sombra, a área que está iluminada e a mesma coisa para a roupa dela, o cabelo e esse fundo, né? Essa luz, essa fonte de luz que vem mais ou menos dessa direção. E a gente simplificou nessas formas unificadas. Então, toda a área de sombra está uma única forma. Claro que agora a gente vai... não vai usar uma única cor, né? Para, por exemplo, representar toda a área de sombra do rosto dela. A gente vai aumentar a quantidade de cores, né? E de tons que a gente vai usar para dar esse volume, para dar essa sensação de volume, né? De luz e sombra. Mas, de qualquer forma, ainda é um processo muito similar. A gente só vai acrescentar algumas etapas. Eu vou continuar usando esse estudo como uma referência e também aquele pedacinho de papel que a gente usou para ficar testando as cores, né? Também vou usar para a gente fazer esse retrato aqui. E como eu já tinha, né, dito antes, na primeira parte, com guache eu prefiro trabalhar dos tons médios para as extremidades. Então, a gente vai começar com tons que não são nem os mais claros, nem os mais escuros da nossa imagem. E aí a gente vai trabalhando do meio, né, para as extremidades para a gente poder ir fazendo essa comparação e ir acertando bem os tons. Então, eu vou fazer um tom de laranja bem escuro. Vou continuar aqui com o que eu estava fazendo. Um tiquinho de azul. E daí com esse laranja escuro, eu quero identificar primeiro as áreas mais escuras do desenho. Apesar de que eu não vou usar o tom correto, digamos, né, para representar eles. Não vou fazer exatamente tão escuro assim. Mas eu quero fazer essa etapa primeiro, porque eu acho que ela facilita bastante para quem está começando, porque meio que reforça o traço. Para evitar aquele problema, assim, aquele receio que a gente fica às vezes de passar por cima do traço, né, do nosso desenho de referência e depois perder essa referência, né, não ter mais esse traço. Acho que isso é uma coisa que as pessoas ficam bastante, né, incomodadas com essas mídias, com essas tintas, né, que cobrem muito o desenho. Inclusive, é uma teoria minha do porquê que a aquarela acaba sendo uma preferida, assim, talvez, de quem quer começar a pintar. Porque ela é tão transparente que não cobre totalmente, né, o teu desenho. Mas vamos, então, preenchendo essa parte. Ah, eu vou fazer um pouco diferente nesse vídeo para não ficar tão longo quanto o primeiro, então eu vou acelerar algumas partes. Mas eu não vou acelerar muito. E daí, se você quiser ver em tempo real, vê no YouTube mesmo, na configuração ali do vídeo, né, tem a opção de você aumentar ou diminuir a velocidade e aí você vai conseguir ver praticamente em tempo real. Então, eu vou fazendo aqui essa parte e aí encontro vocês, falo com vocês quando eu terminar. E aí 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 Ok Primeira etapa pronta E aí E aí Já bem definido, né Um pouco dos volumes E aí E aí E essa relação também entre quais são as partes mais escuras e mais claras E aí 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 Eu quero fazer uma cor parecida com essa, que é um tom médio. Se você olhar na referência, não representa necessariamente as áreas que tem reflexo, que tem highlights, que tem aquelas partes bem iluminadas, tipo bem aqui na bochecha, esse centro do nariz. Eu até sinalizei aqui no desenho quais seriam essas áreas com esses reflexos. Mas tudo o que está em volta, mais ou menos, dessas áreas bem mais iluminadas, bem mais claras, eu quero preencher com uma cor parecida com essa, que seria um tom médio da pele. Então, vamos fazer essa parte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora vamos preencher também essas áreas mais claras. Eu só vou colocar um pouco mais de branco nessa mistura que eu já fiz. Eu não quero necessariamente conseguir a cor exata da referência, não precisa ser muito claro. Eu não quero que fique tão diferente assim dessa cor básica que a gente já usou para essa área iluminada. Porque quando a gente olha na referência, a nossa vontade, o nosso instinto é de pegar o branco quase que puro e tacar em cima dessas áreas que têm esses reflexos. Mas, na verdade, essa diferença não é tão grande, ela é bem mais sutil do que aparenta. E também porque se a gente colocar essa cor e depois ver que ela precisa ser bem mais clara, fica mais fácil de consertar, assim, é só clarear um pouco mais e passar de novo, fazer mais uma camada e a gente vai ajustando aos poucos, assim. Não precisa exagerar, assim. Nem nessas áreas mais claras, nem nas mais escuras. Então, vamos preencher aqui essa parte. Tá, uma coisa. Eu não sei se na câmera vai dar para ver exatamente. A diferença está bem, bem pequena. E tem também essa questão de quando o guache seca, ele muda um pouco de cor, né? As cores mais claras ficam um pouco mais escuras, as escuras ficam um pouco mais claras. E eu estou achando que essa diferença ficou sutil até demais. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de branco e vou fazendo esse ajuste. E, gente, é assim mesmo. Pintar é basicamente um processo de você ficar consertando as coisas que você fez, assim. Você vai sempre, né, ajustando. E como o fundo, né, nem as áreas mais escuras, nem as outras coisas que estão em volta estão muito... não estão muito definidas ainda, né? Fica mais difícil de comparar. É mais difícil perceber, assim, se você está usando realmente a cor certa. Então, essa é aquela parte que você tem que meio que confiar no processo, assim. Tem que ir fazendo. Tipo, é inevitável ficar naquela parte que está feio, que parece que vai dar tudo errado. Mas a gente continua e confia. No final vai dar certo. E isso que eu faço, às vezes, de passar o dedo, assim, para dar uma borrada, ajuda a... mesclar um pouco as cores. Eu não costumo fazer isso tanto, assim, porque eu gosto desse efeito mais blocado das coisas, né? Eu não quero transições suaves no rosto inteiro. Eu preciso equilibrar essas coisas, assim. Tem partes que precisam ficar um pouco mais suaves, tem partes que precisam de um corte mais reto. Só para explicar por que eu estou fazendo isso. Ok. Agora eu vou esperar secar um pouco, para daí continuar o restante. Vamos fazer também o tom médio, agora, da área de sombra do rosto. Então, uma cor parecida com essa. E daí o mesmo esquema. Vamos preencher... Não exatamente as áreas mais escuras, né? Mas, boa parte do restante do rosto, igual a gente fez aqui com a área de luz. Então, vamos misturar as cores. Eu estou dando uns intervalos maiores aqui, entre uma etapa e outra, porque eu estou fazendo com bastante calma aqui. Mas, não precisa esperar tanto assim. Se você quer deixar uma parte secar para daí começar a outra, porque quando a tinta seca, ela muda um pouco de cor. É tipo, um, dois minutos no máximo. Daí você já consegue ver certinho como que vai ficar. E não precisa esperar tanto assim. Tá, eu acho que eu fiz errado aqui. É... Eu vou começar de novo essa parte, porque eu acabei misturando a cor em cima da... Em cima dessa parte que eu já tinha misturado a cor mais clara. E daí tinha um pouco de branco aqui na paleta, e daí acabou misturando, não vai ficar na cor certa. Então, eu vou fazer um pouquinho aqui mais para o canto. Isso é um negócio interessante de comentar, porque... É uma dificuldade, assim, no começo principalmente, de organizar esse espaço que a gente usa para pintar, né? Para organizar as tintas, porque... No começo, quando a gente tem ainda menos experiência, acabam acontecendo essas coisas. Ou até quando você tem mais experiência também, erros acontecem, né? Mas é importante ir organizando esses espaços para não acontecer isso, assim, de você acabar misturando uma cor que não devia. Quanto mais organizado você conseguir ser com essas áreas, assim, que você ocupou para misturar melhor. Eu tento. Nem sempre dá certo, porque... Enfim. Às vezes está tão focado em acertar isso aqui, né? O desenho, a pintura em si, que daí a gente esquece do resto, assim, mas... Mas também não é nada, assim, grave nem nada. Sempre dá para consertar. Pelo menos com guache dá. Deixa eu ver se essa cor está boa. Não sei se vai estar muito escuro. Acho que está muito escuro. Tá. Tá bem escura. Acho que vai precisar de mais amarelo. Amarelo é uma cor que... Clareia um pouco as outras cores. É uma cor naturalmente mais clara, né? Ela está bem mais para cima do branco. Então, misturar amarelo... Vai deixar mais claro. É que aqui eu coloquei muito azul, por isso que ficou tão escuro. Muito ciano. Ó, está um pouco mais clara já. Não muito também, mas está um pouco. Tá, eu acho que eu vou aplicar essa mesmo assim. Qualquer coisa eu dou uma diluidinha um pouco mais. Que vai dar boa. E aí Tá, por enquanto parece que tá muito escuro, muito mais do que devia, mas eu vou esperar secar porque eu acho que vai dar uma diferença, a parte que tá começando a secar, que já começou a secar um pouquinho aqui, tem uma cor diferente, né, tipo, a parte molhada já tá mais escura, então eu vou esperar um pouquinho, enquanto eu espero isso aqui eu vou fazendo outras partes, por exemplo, o olho, que é um cinza, né, uma espécie de cinza, inclusive nunca é branco, tá, quase nunca, pelo menos você usa branco puro pra fazer essas coisas, é, sempre melhor usar um cinza, até porque tá na sombra, ó, pelo contraste com essas cores que estão todas muito laranja, mesmo sendo só preto e branco, ficou meio azulado, né, mas depois eu corrijo. Vamos fazer também o lábio, que é um tom parecido com o tom de pele. mas é bem mais, mais rosado, né, bem mais, tem bem mais magenta na mistura e vai precisar de branco também. chegar com a referência. Acho que tá bom para as áreas mais claras, que é geralmente o lábio inferior, porque a luz geralmente tá de cima, né. E daí nas partes mais escuras eu vou misturando mais do marrom, desse marrom mais escuro que eu fiz. e aí mais escuro ainda desse lado aqui. E aí mais escuro ainda desse lado aqui. Ok, agora tá quase totalmente seco. Eu vou fazer mais um tom um pouquinho mais escuro pra fazer essas variações que tem aqui nessa área de sombra, principalmente nessas áreas, né, onde você tem essa transição, por exemplo, da parte que tá iluminada e daí começa a entrar na parte de sombra, geralmente aqui vai ter uma sombra um pouco mais marcada. porque a lateral aqui do rosto vai pegar um pouco da luz que vai vir pra cá e depois rebater aqui no rosto. Tanto que se você olhar na referência, no ladinho aqui do rosto dela, tem uma área levemente mais clara aqui e aqui no pescoço. E aí eu quero só dar uma reforçada um pouco nessa sombra aqui assim na bochecha, um pouco aqui embaixo do lábio e aqui no pescoço, pra criar um pouco também dessa variação. Porque aqui tá muito flat ainda, né, tá muito chapado essa área toda. Então, e eu vou usar um tiquinho de preto pra fazer isso, porque o preto também tira um pouco da saturação da cor, desse marrom, desse laranja bem escuro que eu fiz, né. Vamos ver se vai ficar muito escuro. Acho que ficou demais. Deixa eu pôr um pouquinho de branco. Acho que ainda é muito. Acho que ainda é muito. Um pouco de amarelo, um pouco de magenta. Acho que tá um pouco melhor. 8h, 15. 8h. 18. 20. 23. 22. 25. 23. Outro. Estou reforçando aqueles mesmos traços que eu fiz lá no começo Que foi a primeira coisa que a gente fez E aí sempre que a gente vai escurecendo A gente pode usar essa cor Essa cor mais escura que a gente tiver para ir dando uma reforçada Nessa parte Acho que eu não devia ter usado o preto, talvez tenha ficado muito preto Muito escuro Essa mistura dessa cor Mas vamos partir para a próxima e depois a gente corrige Que é esse processo Enquanto uma alha está secando a gente parte para outra E daí depois a gente corrige o que tiver que corrigir Música 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 Uma coisa importante Vocês viram que eu fiz aqui as cores bases para o cabelo E aí depois eu aproveitei algumas misturas que eu já tinha feito Para ir dando uma consertada aqui na parte que já secou E quando você faz essa divisão entre a pele, entre o rosto e onde começa o cabelo Onde tem essa linha que acaba a testa e começa o cabelo É importante fazer uma transição um pouco mais suave entre o tom de pele e o cabelo Porque a gente tem, na verdade, vários fios E a pele continua embaixo do cabelo Então para dar essa sensação um pouco mais realista De que isso aqui é cabelo Só que a gente não vai ficar desenhando fio por fio A gente vai fazer só esse bloco Simplificar a forma inteira E tratar como se fosse uma coisa mais sólida Não os fios todos individualmente Então a gente precisa criar essa ilusão Com um pouco de transição Uma transição um pouco mais suave Entre a pele e a cabeça Então a gente vai misturando essas cores Para ir criando um pouco dessa transição E daí vai invadindo um pouco a área onde está o cabelo E mesmo que você passe muito além do que precisa A gente vai sempre consertando Então a gente empurra um pouco para lá Daí depois a gente vem de novo com essa cor Que é o tom do cabelo E puxa de volta para o lugar onde deve ser E daí vai fazendo esse Essa movimentação Essa movimentação assim Para criar um pouco essa ilusão Esse efeito E o mesmo vale também para as transições Entre as áreas aqui do rosto Então por exemplo Aqui estava super marcado Tipo um contraste muito duro Entre a área de luz e sombra E se você olhar na referência Na verdade é uma transição um pouco mais suave E aí muita gente faz essa pergunta De como você mescla essas cores Você não precisa necessariamente fazer nada Muito... Como é que eu vou explicar? Não é exatamente na maneira como você Passa o pincel Ou você fica trabalhando na imagem É muito mais você ir combinando as cores que você misturou E daí chegar mais ou menos num tom Médio Entre essa cor que você aplicou e essa E daí você faz Tipo meio que uma divisão ali Eu vou começar a fazer isso em algumas áreas Nessas áreas de encontro que você tem Entre as áreas de luz e sombra E não precisa ser nada muito sofisticado não Só passa assim mesmo Tipo entre uma coisa e outra E já dá um efeito de De uma transição mais suave Inclusive eu gosto Eu já falei várias vezes Que eu gosto desse efeito mais Marcado assim Não gosto de pegar e suavizar tudo Senão você meio que perde definição na imagem E daí você escolhe Em alguns momentos, por exemplo Todos esses encontros aqui Eu acabei suavizando um pouco Mas se você olhar na referência Aqui nessa luz Nessa bochecha Desse lado do rosto Que está em sombra E aí você tem só esse pedacinho de luz Essa sombra Que o nariz está projetando aqui Nessa parte do rosto Ela é um pouquinho mais marcada Ela é um pouco mais reta Então eu não quero suavizar essa parte Essa parte eu vou deixar Mas essa outra aqui, por exemplo Eu quero que fique uma transição um pouco mais suave Então eu vou Trabalhar ela um pouquinho Fazer, sei lá Umas duas transições mais ou menos, né? Uma outra coisa também É que não existe necessariamente Uma ordem que você tenha que fazer essas coisas Se você reparou Eu fiquei Eu vim um pouco aqui Depois pulei pra cá Depois vim pra lá E daí eu vou fazendo esses ajustes Assim Não numa ordem específica Mas eu tento Espalhar um pouco Essa Essas pinceladas Pra não ficar super focado Só numa parte Então Não que isso seja errado Tem muita gente que prefere Pintar assim Então, por exemplo Começa por esse olho E daí faz ele do início ao fim Praticamente Assim, né? Daí vem pro outro olho Daí vem pro nariz E daí você fica com aquela imagem Toda Branca Ou, né? Praticamente sem pintar E daí só uma partezinha do rosto Já super definida Super Super bem finalizada Assim Isso é uma escolha Né? Não Assim Se você Perguntar talvez Pra um professor Mais Seguindo uma linha Mais acadêmica Assim Ele vai te dizer que Isso tá errado Que você precisa Ir trabalhando Com a sua imagem Como um todo E aos poucos Ir trazendo ela Inteira, né? Tipo, todas as áreas Que você vai pintar Juntas Assim Meio que ao mesmo tempo Pra essa zona Mais de definição E de refinamento Eu tento fazer isso Porque eu escolhi Fazer assim Né? Tipo Não ficar focando Só num detalhe E tentar espalhar É... Espalhar, assim As áreas Que você tá trabalhando Mas eu faço isso Um pouco Pra ganhar tempo Assim Não necessariamente Porque é certo ou errado Mas porque eu aprendi Que quando eu fico Numa área só E trabalhando em cima dela Até ela ficar Muito bem definida Assim Eu percebo Que eu acabo Perdendo muito tempo Porque na verdade Você não precisa De tanta informação Assim De tanto detalhe Numa pintura Pra que ela Pareça Realista Na verdade A quantidade de coisas Que você precisa Assim A quantidade de pinceladas Ela é bem pequena Na verdade Assim Se comparada Com o que a gente Geralmente pensa Que precisa Então Eu aprendi Com o tempo Que pra mim Funciona melhor assim Né? Eu ir distribuindo Assim O meu Foco Então Por exemplo Todo O rosto Já tá De bom tamanho Ganho assim E eu Já posso Já acho Que devo Continuar Por exemplo Com o entorno Porque daí sim Eu vou ter Uma visão Geral Assim E vejo as coisas Que eu preciso Consertar Eu acho Que pra mim Isso funciona melhor E eu acabo Ganhando tempo Assim Fazendo as coisas Um pouco mais rápido E eu vou ter 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 Bom Passou alguns minutinhos Esperei secar O que eu tava fazendo E esse fundo E esse fundo Eu fiz Umas Três Quatro cores No máximo Pra conseguir Essa gradação Né? Dessa parte mais clara Aqui embaixo Até o topo Eu podia continuar Eu podia continuar Refinando ele Um pouco mais Mas eu vou deixar Assim mesmo Porque O intuito Não é também Perder muito tempo Tem tempo com isso E o efeito E o efeito Meio que o contorno Do cabelo E o efeito Mas eu invadi Assim Propositalmente Essas partes Porque O cabelo Não é Aquela massa Sólida Que tava Pintada antes Ele tem Fios Saindo Assim, né? E aí Pra conseguir Esse Esse efeito Que Dá pra conseguir De várias maneiras Mas eu faço Assim Às vezes Que é Pegar o fundo Invadir um pouco Né? Essa área toda E daí Só começar A puxar Algumas Alguns Cachos Né? Algumas partes Assim De cabelo Pra dar um pouco Esse efeito Essa textura De novo Dá pra fazer isso De várias formas Essa é só Uma delas E agora A gente espera O caminhão passar E vamos fazendo Então Tchau 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 Ok. Agora eu quero consertar um pouco essa parte da sombra, porque aquela primeira camada que eu passei ficou... ainda dá pra ver bastante o que tá embaixo, né? Tá vendo toda essa área que tá bem mais clara ainda? É porque a camada foi fina e daí tá mostrando bem aquela primeira cor que a gente passou no desenho todo, na pintura toda, aquele laranja, por isso que tá nessa cor. Então eu quero deixar isso aqui tudo um pouco mais opaco pra consertar essa parte e daí já vai ser quase a etapa final já, quase terminado. Só ajustar alguns detalhes e é isso. Música 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 que eu fiz para esse highlight, para esses tomos mais claros, e eu estou meio que deixando secar um pouquinho no pincel, que daí eu consigo, por exemplo, passar um pouco a tinta e depois dar uma leve borrada, uma leve mesclada com as cores que eu já tinha colocado antes. Então, isso aqui dá um pouquinho daquele efeito que a gente vê na imagem quando a luz está espalhada, ajuda a mesclar um pouco as cores. Não é sempre que eu faço isso. Como eu já falei várias vezes, eu gosto um pouco desse efeito de pinceladas bem marcadas, mas eu sei que muita gente prefere ter essas transições bem suaves, pelo menos gostaria de aprender como fazer. Então, essa é uma maneira, uma maneira de fazer. Deixar o pincel mais seco e aí você vai passando ele com a tinta. Com a tinta mais seca. E vai bem de levezinho, assim, vai fazendo essa gradação. A única coisa que tem que tomar cuidado nessa etapa é que quando você coloca essas cores mais claras, assim, a imagem salta tanto do papel que, não sei, eu fico pelo menos bem empolgado e eu começo a passar em tudo. E daí quando você vê, quando eu vejo, eu já, tipo, clareei quase que o rosto inteiro, tipo, toda a parte que estava iluminada. E aí você perde, obviamente, né, o efeito, porque se tudo está claro, daí você não tem contraste. Daí a parte que devia estar clara mesmo parece que, sei lá, parece até que ela escureceu um pouco, assim, é bem estranho. Então tem que tomar cuidado com isso, assim, não pode exagerar nessa parte, né. Inclusive, eu acho que eu até acabei exagerando um pouco aqui, tipo, acabei levando mais além do que devia. Mas já que eu já estou aqui, eu vou tentar fazer isso funcionar meio que ao meu favor. Vamos ver se eu consigo fazer um pouco desse efeito. Eu acho que está, acho que está ok. Eu vou reforçar um tiquinho de nada aqui essa luz. Está bem de nada. Aí. Acho que dá uma luzinha bacana. Do outro lado do rosto. Aqui também. Ó, o pincel está bem seco. Eu estou passando, ele quase não marca o papel. Quase não sai tinta. Você tem que meio que forçar um pouquinho, assim. Acho que está bom. E agora para o... Toque final. Acho que eu vou pegar só um tiquinho de branco. Colocar bem de nada. Uns pontinhos bem marcados, acho. Aqui. Bem de leve. Aqui no nariz. Acho que está bom. Aqui. Ah. Ah, eu vou me news sunrise hoje. Aí. Tá bom. Um. 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 Tá bom, chega Senão eu vou estragar o que eu já fiz Bom, tem algumas coisas Que ainda teria que consertar Quando eu tentei cobrir aquela parte Que eu fiz que ficou muito escura Acabou ficando Muito claro Tá vendo? Tinha que escurecer um tiquinho de nada isso aqui Mas eu não sei se vai dar certo isso Tá, vou esperar secar pra ver o que acontece Ah não Ó Cometi um erro Eu tô usando uma tinta bem diluída E O que eu acabei fazendo foi Levantar a tinta que já tava Oh meu Deus do céu Todos os caminhões resolvem passar agora Tá, cometi um erro Eu tentei consertar E tá vendo que Saiu um pouco da tinta E tá ficando com aquele laranja Que tava lá embaixo Na primeira camada Porque eu usei Muito aguado Essa parte que eu tentei consertar Que tava aguado demais Não é sempre que dá super errado Dá pra fazer até Mas Aqui não deu certo Então A melhor coisa que tem a fazer Na verdade é esperar Deixa secar bem Deixa quieto Não tenta ficar consertando Se não pode piorar Deixa um pouco parado Daí daqui a pouco a gente volta Pra essa parte também Pra ver se a gente consegue consertar Tá, agora que secou Até que não Não tá aparecendo tanto assim Não tá tão Tão estragado Por isso que é importante esperar secar Muita coisa a gente só percebe Quando Quando seca bem Se você quiser agilizar o processo Pode usar um secador de cabelo Eu só fiquei Dando uma banada assim Até Até secar Completamente Por Uns dois minutinhos Dei acho que eu só vou Vou tentar pegar aqui Um pouco da tinta O truque é não ficar Esfregando o pincel Passando ele muito em cima Senão você tira a tinta Você tem que Passar uma vez Ou duas No máximo Bem de leve Assim E deixa E eu só vou Agora consertar Essa linha Aqui Essa parte com o cabelo Que é mais escura Que ajuda a dar Esse formato do rosto E aqui também Tem O formato do rosto Está um pouco maior E está mais iluminado Não tem essa parte escura Que eu fiz aqui Sem querer Então só para dar um Arrumar o contorno Do rosto dela E vamos finalizar E aí Se inscreva no canal 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 E entender a relação entre elas Que é o que dá esse aspecto de volume De 3D De volumetria E aí se você entende isso Fica muito mais fácil de você partir Dessa etapa Para algo como isso aqui Porque você está basicamente Só adicionando mais etapas Mais formas E mais cores Nessa relação que você já entendeu Então Eu espero que isso tenha Que eu tenha conseguido Passar isso De uma maneira clara O mais clara possível E obviamente que um tutorial Um exercício só Não é suficiente para Ensinar um conceito Tão importante para pintura Como esse Mas Com a repetição Fazendo isso várias vezes Ajuda bastante E eu Espero que Que vocês Gostem e façam Esse exercício aqui Que dê certo para vocês também Vou mostrar agora Um pouco mais de perto Como que ficou o resultado Eu acho que Várias coisas A partir dessa etapa Ainda dá para melhorar bastante Eu acho que Tem algumas sombras Que precisariam ficar Ainda um pouco mais escuras Daria para trabalhar mais Alguns detalhes E às vezes é difícil Saber a hora de Parar Assim Porque A vontade é de continuar Até ficar Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Mas Nem sempre isso vai acontecer Assim Importante também saber que Tem uma hora que deu Chega E Se Vocês conseguirem Fazer esse tutorial Por exemplo E chegar Nesse momento Mesmo que Assim Daqui para frente Ainda tem coisas Para melhorar Para fazer Mas já está Assim Todas as informações Necessárias Para você entender A imagem Já estão aqui Né E que realmente Não é Tanta coisa Assim Não precisa De Não precisa De uma quantidade Absurda De detalhes Para você fazer Uma imagem Que é realista Que é bonita E que é Bem próxima Da tua Referência Na verdade A gente Acaba reduzindo Bastante Assim A quantidade De informação Mas É o suficiente Para a gente Conseguir Um resultado Bem Próximo Do que a gente Está Querendo Então é isso Chega Já falei muito Muito obrigado E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau